E a nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado foi eleita na manhã desta terça-feira. A eleição foi em cédulas de papel, com votos sim dos sete conselheiros e em duas escolhas separadas. Primeiro foi eleito o novo presidente do TCE, Gonçalo Domingos de Campos Neto. Depois o vice-presidente Luiz Henrique Lima e o corregedor-geral Isaías Lopes da Cunha. Nos discursos de posse e de agradecimento do voto, a nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado se comprometeu em seguir as diretrizes do planejamento estratégico da instituição. Também em servir o cidadão matogrossense e fiscalizar a aplicação correta do dinheiro público. Os trabalhos estão caminhando normalmente, principalmente lá na corrigidoria. Durante esse período, já quando internamente os trabalhos de correção do tribunal têm sido andados corretamente. Nós não tivemos solução de continuidade. E agora, com essa nova perspectiva, com mais um período de mandato, pretendo exercer com afinco, direcionando os trabalhos do tribunal, como eu havia dito, não somente para o controle disciplinar, como controle ético, controle da fidelidade funcional. O servidor tem que exercer o seu papel e servir a sociedade, servir ao tribunal. O vice-presidente, ele sempre é convocado quando há necessidade. E quando houver necessidade, eu estarei à disposição. Nós já estamos há dois meses em substituição legal, manteremos o mesmo ritmo de trabalho, seguindo o nosso planejamento estratégico do Tribunal de Contas e fiscalizando as contas públicas com muita serenidade, humildade e honestidade. O TCE tem 64 anos de existência. O conselheiro Domingos Neto é o 55º presidente da instituição. A eleição dele tem duas características inéditas. Gonçalo Domingos de Campos Neto é filho do falecido Ari Leite de Campos. Ari foi conselheiro a partir de 1986. Presidiu o TCE entre 1992 e 1994 e se aposentou em 2009, cuja vaga foi preenchida pelo filho. Gonçalo Domingos de Campos Neto estava presidindo o Tribunal de Contas interinamente desde setembro. Naquele mês, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento dos conselheiros Antônio Joaquim, Walter Albano, Valdir Teis, José Carlos Novelli e Sérgio Ricardo sob acusação de que eles cobraram e receberam 53 milhões de reais de propina do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, para não fiscalizarem as obras da Copa. Os conselheiros negam. Desde então, comenta-se da possibilidade dos cinco conselheiros titulares voltarem ao cargo e dos pareceres de fiscalização de contas dados pelos conselheiros substitutos serem anulados. Chance zero de qualquer decisão ser anulada. Todas as nossas decisões têm perfeito respaldo constitucional e legal. O Supremo já decidiu isso por unanimidade muitas vezes. Então, não há a menor possibilidade que algum julgamento, seja singular, seja colegiado, venha a ser anulado pelo fato de ter sido proferido pelos substitutos. Evidentemente, algumas decisões podem sofrer reforma, podem ser objeto de recurso e o tribunal considerar as razões do recurso. Isso é normal, mas de ser anulada por ter sido proferida por substitutos, chance zero. Determinação de justiça se cumpra e nós torcemos pela volta dos conselheiros. Mas aí como que fica a eleição, no caso? O senhor continua como presidente? Vai ter uma nova eleição? Não, na verdade já era a vez do Gonçalo, do conselheiro Domingos Neto. Entendeu? Já estava no regimento. Então só estamos cumprindo o regimento. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra.